Oi, pessoal! Vamos conversar um pouquinho sobre o Invisalign? O que todo mundo já sabe é que o Invisalign é um aparelho que pode ser removido, que é invisível, que é transparente e que substitui os aparelhos convencionais. Então, hoje eu não faço quase mais tratamento com aparelho tradicional, porque a escolha dos pacientes é pelo Invisalign. E é o sistema de escolha que eu mais uso aqui na clínica. Então, o que muita gente não sabe é como ele funciona em relação ao processo de fabricação, de chegada na clínica. Hoje eu estou recebendo várias caixinhas de pacientes que nós já começamos. Então, funciona da seguinte forma. O paciente vem para uma consulta, nós fazemos o escaneamento da arcada de cada paciente. Em cima desse escaneamento, eu vou fazer o planejamento do caso, passo a passo, de como este tratamento deve evoluir. Eu vou calibrar todos os aparelhos que o paciente usará. E depois eu peço a fabricação na fábrica da Alain, que fica nos Estados Unidos. A partir daí, ele entra em fabricação, em manufatura. E assim que eles estão prontos, eles são enviados nessas caixinhas de UPS, que é a empresa que faz essa logística. Então, hoje eu estou recebendo alguns. Vou abrir junto com vocês, para vocês verem como esses aparelhos chegam. Então, depois que o paciente iniciou, depois que escaneamos, fizemos todos os exames, nós aguardamos a chegada dos aparelhos. Então, a Alain, o que ela faz, é a fabricação. O ortodontista faz todo o planejamento. Depois eu vou mostrar para vocês em vídeo também, como é feito esse planejamento. Então, vem as caixinhas dos pacientes aqui. Cada caixinha dessa vem com um monte de pares, de aparelhos, que esse paciente usará durante o nosso tratamento. Está vendo? Essa caixinha é de um único paciente. Esse paciente usará 20 pares e estão todos aqui. Nessa caixa vem também o kit de iniciação, mais uma caixinha e a sacolinha. Essa sacolinha, cada paciente que inicia leva, porque dentro dela está o estojo, que, olha que linda, é o estojinho onde os pacientes guardam os seus aparelhos, enquanto não estão usando. Essa é a caixinha, o estojinho que caminha junto com os pacientes. Então, é assim que funciona, é assim que eu recebo no início de cada paciente. Então, eu estou aqui repleta de UPSs que chegaram, abrindo cada uma delas. E assim que chegam, nós chamamos os pacientes para nós efetivamente iniciarmos.